Oi, gente! Olha eu aqui de novo. Acho que tinha que ser eu, né? Eu tô aqui, é o meu quadro, eu tenho que estar aqui presente. E hoje, como vocês podem ver, olha, eu botei vários pisca-pis aqui no cenário. Um cenário bem blogueira, porque hoje a gente vai receber uma blogueira homozerra, milhões na conta. Quem? Quem, gente? Quem? Laura Brito! Oi, amor! Tudo bom? Que honra estar aqui no seu quadro. Hoje você colocou tudo de blogueira aí, eu coloquei tudo de gamer. Veja que eu estou de gamer hoje. Coloquei um fone, um moletom e já tô pronta pra jogar. Você já sabe o que a gente vai fazer hoje, na verdade? Você tá por dentro do que a gente vai jogar hoje? Na verdade, eu sei que a gente vai jogar. O que a gente vai fazer? Como a gente vai desenrolar isso? Eu não sei, porque eu não tenho muita habilidade nisso, entendeu? E eu sou um pouco, assim, competitiva, essas coisas tudo, entendeu? Então eu já tô um pouco nervosa, já. Fique calma, que hoje a gente vai fazer uma linhagem, assim, cozinheiras. Uma linhagem… Todas as nossas habilidades de cozinheira. Você cozinha bem? Tem maquiagem, customização. Agora cozinhar só no jogo. Porque hoje a gente vai cozinhar, sim. E vai ser no Overcooked 2, que é um jogozinho de cozinha que a gente tem que montar os pratos, mandar pro cliente. É muito legal, muito divertido e muito frenético. Acho que você vai gostar. Ai, meu Deus, eu vou ficar nervosa já. Porque eu acho que o cliente vai ficar mandando ir rápido, né, esse jogo? É assim, mas tem tempo pra entregar os pratos. Não pode entregar o prato errado, tem todo babado. Ai, meu Deus. Bom, e antes da gente começar a jogar, tem um primeiro quadro aqui no programa. Porque o programa tem vários quadros, tá? Uma coisa chique, uma coisa pensada. Tá passada, né? Então passada. E o primeiro quadro é o Fala com a Madrinha, Fala com a Gindinha. Que o pessoal me chama de Madrinha aí pelas redes sociais. Como você falou, você trabalha com maquiagem. Pra quem não te conhece, você faz todas as maquiagens, toda uma coisa. Eu tô vendo aqui pela câmera que você está, pá, um rosto, maquiada. Ou foi só um gloss? Não, eu tô maquiadíssima, entendeu? Eu trabalho com maquiagem. Eu adoro maquiagem, mas eu também faço customização. Então vários lookinhos a gente vai fazendo. Trabalho com toda essa parte de make, universos femininos, de beleza. Toda mulher ama. Eu amo, eu não preciso... Hoje eu não fiz a maquiagem, eu botei só um lápis. Eu falei, hum, vou fazer um lápis. É, você tá muito básico, eu achei. Eu acho meio gótica, achei um pouco gótica. E eu sou uma gótica nordestina, olha que delícia. Uma gótica do supermeralda. Agora eu amo. Eu também, né? Já deu pra ver pelo meu sotaque, que é um pouquinho apertado. Você é de onde? Eu sou de Pernambuco, mas atualmente eu tô morando aqui em João Pessoa, na Paraíba. Já fazem oito homens, mas sou pernambucana. Ai, tem um tanto crush em Pernambuco. Um lugar pra ter homem gostoso. Olha, eu não posso nem falar, até que eu sou casada. Mas os nordestinos, meu filho, tem que respeitar, viu? Em geral, tem um negócio, é verdade. Ixi, as crianças estão tudo na sala. Ó, ainda falando de nordeste, eu sou apaixonadíssima por cuscuz. Você tem um prato que você, aí, nordestino, que você ama, que você sabe fazer? Ou você é só num comilança, só comendo? Você falou a minha língua. Cuscuz, pra mim, é o que eu mais amo. Todas as noites eu janto cuscuz. Porque cuscuz, você pode tomar café cuscuz, almoçar cuscuz, jantar cuscuz. Eu gosto muito de cuscuz com charque e verdurinha. Ai, que gatilho. Ai, e pra tomar café, cuscuz com ovo. Eita, e o café da tarde, o cuscuz com café. Ai, que delícia, eu sou totalmente a suspeita de falar de cuscuz. Porque eu acho que eu poderia comer cuscuz pro resto da vida. Inclusive, sem fazer um ótimo cuscuz. Quem tiver querendo comer cuscuz, entra em contato. Então, o cuscuz da Samira tá aí, disponível pra você. Palmas de cuscuz, meu amor. E vamos de cuscuz aqui no Overcooks. Vamos jogar a primeira, que eu tô ansiosa. O meu momento gamer chegou, o momento gamer chega para todas. Inclusive, não vai chegar nesse momento, porque eu acho que você não está logada na Steam. Eita, e onde é o que é a Steam? Foi, 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 foi! Deu certo, o Porto já está na partilha, já está no mesmo grupo que eu. Então, vamos embora pra primeira prova? Bora, pra primeira prova. Ó, são baseados em fatos reais, esses eventos, tá? Então, fica atenta. Olha lá a história. Essa história aqui vai ser tudo cortada, que o Múcio vai passar a faca. Aí tem esse cebola, que a cebola é tipo o chefão da gente, sabe? A gente tem que cozinhar pra essa cebola, que ela tá enjoada, tá com gastritis. Os pãos vão levantar, os pãos são uns de fundo. Os pão, os pãos são uns de fundo. Minha gente, que doideira. Quem fez isso deve ter? Mas eu adoro esse jogo, ele é muito gostosinho, você vai gostar. Pronto, ó, você é a menina e eu sou o gatinho aqui embaixo. Ó, você anda com a SDF. Com a seta. Com a seta, pronto, fica mais fácil, né? E aí você faz o seguinte, ó, o espaço, você pega o negócio. Então, ó, por exemplo, ó, eu peguei um tomate. Aí eu vou colocar aqui o tomate pra você, te dê o tomate. Você pega o tomate, leva ali pro negócio e pica. Como é que eu pico, mana? Pronto, é isso. Aí pronto, dá espaço de novo. Aí agora bota aqui em cima da mesa pra eu me pegar, bota em cima da mesa. Pronto, eu vou pegar aqui o tomate, ó, aí eu boto aqui no prato. Entendeu? Eu boto, ó, o primeiro prato é um alface. Então eu vou colocar, ó, boto o alface no prato. Não, pica aí pra mim, pica o alface, pica o alface. Pica! Vai! Peraí, peraí, caceta! Peraí, como é que eu vou... O contra! Cadê o contra, gente? Pronto, picou. Minha gente, que babado, mana! Bota aqui em cima, isso, agora eu pego aqui. E aí eu sirvo aqui, ó, vou servir o alface. Ai, perfeito, perfeito. Agora eu vou pegar outra alface, porque ele tá vendo, bem no cantinho esquerdo ali, superior, tá vendo o prato, ó, é o alface com tomate. Pica o alface, isso. Ah, tô vendo agora! Pronto, aí eu pego aqui, boto em cima do tomate, que já tá picado, e sirvo. Agora é o pepino. Pica o pepino. E vai aumentando a demanda. Pica o alface pro tomate. Calma, mana, calma! É, o negócio é fenético, tem um tempo. Ei! Calma, eu vou picar, vou picar. Pica o pico. Meu amigo, sério, eu tô nervosa já. Pega aqui o tomate. Ai, o tomate, o tomate, o alface! O tomate, o tomate, o alface! Eu vou ser a sua Paola Carrocella. Pica logo, Laura! Pica, pica, pica! Vá, meu filho, vá! Pique, pique, pique! Pega, pega, vai. Peguei, agora você vem. Sirva, sirva, sirva. Pronto. Pronto, agora a gente tem que, agora, agora são dois pratos, é o alface, aí pica dois alfaces, porque é dois pratos, pica o tomate e pica o, é só, pera, eu acho que, não, tem que picar o pepino também, Pica, mulher, pica tudo, ô Jesus. Calma, 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 tu tá botando muita coisa. Calma, calma, o pepino não, vamos no pepino? Vai, pica o pepino, ô, meu Jesus. Pô, mana, ele, tu tem que tirar daqui. Não, pica, 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 ele caiu, ele caiu, ele caiu, ele caiu. Pronto, pega, pega, caiu. Ai, meu Deus, mana, tu tá jogando o que tá acontecendo com o pepino, hein? Ai, meu Deus, o tempo, o tempo, o tempo. Toma, 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 pega. Vai, 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 vai. Corta, corta, corta. Pera, ai, pera, pera, pera. Pera, o pepino é o tomate, agora. Ai, o tomate, pronto, pronto. 15 segundos, ai, meu Deus, pega, come, corta, corta. Me dá, me dá, bota. Quatro, vou acorde, três, dois. Não, não. Ai, que ódio! Tá preparada, querida, que vai ser só o gatilho. Mas antes de ir pra próxima cozinha, a cozinha oficial… Porque aquela foi tutorial, agora essa é oficial, tá? Ah, tá. Antes de a gente ir pra lá, vou te perguntar uma coisa. Você trabalha com maquiagem, fazendo tutorial, tudo babado e tal? E o que você faz quando você não tá fazendo maquiagem? O que você faz no seu tempo, assim, de boa? Você joga alguma coisa ou você faz outra coisa aleatória? Tempo de boa é complicado pra quem trabalha com internet, essas coisas assim. A gente sempre fica querendo fazer algo. E tipo, não só maquiagem, sabe? Eu tenho várias coisas pra tomar de conta. A gente sabe, né, que nos bastidores a gente tem que tomar de conta de muita coisa, pras coisas funcionarem. Mas quando eu tô de boa, quero ficar de boa, eu adoro karaokê. Adoro karaokê! Ah, mas você gosta pra zoar o que você canta? Realmente assim, ah, milhões! Não, eu canto milhões, que é uma palhinha. Estranho, você me vê de minha boca estranha. A gente encerrou o vídeo, deixa o like, por favor, acabou. Foi processado esse vídeo. A gente já sabe que cantando, Laurinha, não vai dar muito certo. Mas antes de ser uma cantora, você se imaginava de ser uma boggleira de sucesso? Eu sempre tive muito sonho e faz oito anos, né, que eu trabalho com a internet. Mas a gente nunca sabe e tem a certeza de que aquilo vai dar certo. Mas eu tinha muita esperança, muita fé de que eu queria aquilo. Então, fazem oito anos que eu trabalho com a internet. E hoje a gente tá, assim, bem legal. Tá vindo projetos bem grandes e diferentes do que eu já fiz. Então eu tô muito empolgada. E é muito legal que você falou isso mesmo, tipo, desse tempo todo que tá na internet, que são oito anos. Porque às vezes a galera que tá começando hoje vê como uma coisa que é muito rápido, né? Tipo, ah, eu sou o Espírio na Laura, eu sou fã dela, eu quero ser como ela. Mas assim, às vezes a galera esquece desse tempo todo que você teve. De oito anos, de muito trabalho, muitas noites mal dormidas, muito conteúdo criado pra você chegar no sucesso que você tem hoje. Então, tipo assim, pra essa galera que tem essa ansiedade de chegar rápido, assim, no lugar, você diria alguma coisa, algum conselho? Eu diria, eu diria. Porque quando eu comecei, assim, não quando eu comecei, mas tipo, quando eu já tava, fazia uns dois anos trabalhando com isso, eu queria muito ter essa ansiedade de chegar lá. E aí, isso tava me prejudicando. Então, o que eu posso falar, porque eu já passei por isso, é viva o momento que você tá agora. Porque o momento que você tá agora, vai ter muitas coisas que você vai aprender, que a vida vai lhe ensinar. Então, é bom você prestar atenção no que você tá vivendo agora, porque tudo que a gente vive agora é lição pra gente, quando chegar mais na frente, saber resolver algumas coisas, ou tá preparada psicologicamente, várias coisas. Então, viva o que você tá vivendo agora e valorize isso. Eu concordo plenamente. E outro, é o que você falou, esse lance de você viver agora é juntar todas as experiências pra você trilhar justamente esse caminho, né? Bom, dito isto, chega de moleza, vamos para o próximo jogo em breve, que vai ter o corte que a produção vai dar agora, que a gente vai fazer pra baixo. Então, vamos embora pras primeiras... Aquele foi tutorial, como eu falei, foi de leve. Agora vai ser pressão. Atenção pra gente entregar todos os pratos, conseguir passar de fase, ok? Sashimi! Ah, você gosta de sashimi de comida japonesa? Eu amo! Primeiro é picar o sashimi. Aqui, esse negócio aqui, esse peixe azul. Pica o peixe azul. Aqui, ó. Esse azul. Pica tudo o que eu fiz. Ai, tu tirou, mana? Essa da frente. Pica, pronto. Pronto. Não, menina, bota isso lá em cima. Pica o outro. Aonde eu vou mudar? Bota no prato. Pica o outro, pica o outro. Calma, calma. Vai, vai, vai. Calma, calma, calma. Tu me tirou do lugar. Não, pica. Não, pica. Continua. Continua picando, vai. Pronto, ótimo. Agora o primeiro prato é sashimi. Pera aí. Sai da frente. O sashimi, pronto. Agora, pica esse de novo. Esse peixe azul aqui. Esse cará. Esse peixe. Ai, meu Deus. Pica esse cará aí. Essa tilápia, essa tilápia. Vai. O que mais? Tu tá perdido. Preciso do prato, preciso do prato. Tá em cima do carro. Prato, pronto. Agora, pronto, isso. Agora pica o azul de novo. Esse azul, esse azul, isso. O azul. Esse aí. Pica ele. Pronto. Ai! Pica, pica, pica. Eu joguei no cliente. Pronto, piquei. Agora... Pronto, bota no prato. Pronto, agora serve um. Pega o prato e dá lá na crecheira. Ela queria esse, não. Ela não queria esse. Ela não queria esse. Não, não é pra ela não, mulher. É aqui, ó. Ah, tá. Pronto. Agora pica o azul de novo. Pica esse aí. Pica esse aí. Que eu vou te dar o... Cadê, cadê, cadê? Onde é que eu peço? Aqui. Tá aí, tá aí. Pronto, isso. Bota aí. Pica, pica, pica. Pica, mulher. Ai, pica, pica. Pronto. Bota aqui. Bota aí em segundo prato. Bota em segundo prato. Pronto. Agora pica o outro. Sempre vai pegando na caixa e vai picando. Pega na caixa e vai picando. Aonde? Isso, tá aí. Ah, tá. E agora, mana? A caixa. Pronto, a caixa. Pica esse outro azul. Bota no prato. Isso, que eu vou te vindo. Ah, agora a gente tá trabalhando bem. Agora foi. Agora é GG. Agora é sucesso. Vou botar aqui pra ti, pra ele ir rápido. Agora é sucesso. Pronto. Vai. Pega aqui. Pica, pica, pica. Pega. Mais um cará. Mais um cará. Vai, vai. Pica, mulher. Pega. Oh, cadê o prato? Bota aí. Pera que eu tenho que se ver. Vai, bota no prato. Bota no prato aqui. Pronto. Pronto. Eu vou se ver esse aqui também. Pronto. Pronto, pronto. Mas bota. Pega lá o peixe azul. Vai lá pegar o peixe azul. Vai lá pegar o peixe azul. Vai lá pegar lá do outro lado. Vai lá pegar lá do outro lado. Ai, mana. Eu não sei o que eu tô fazendo. Aqui. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Pronto. Tá acabando o tempo. Ui, joga no chão. O cliente não viu. O cliente não viu. Pica, 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 pica. Vai, manda. Vai. Não pegou. Calma aí. O camarão. Vai, o camarão. O azul, o azul. Vai, vai, vai. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Mera. Mera. Pica, pica, pica. Pica. Pica isso aí, pica. O azul, o azul. Poxa, não para de chegar. Não para de chegar. Mas fomos muito bem. Conseguimos três estrelinhas. Nossa. Fomos profissional. Suou, tá suada? Nossa, mana. Ei, não vou treinar mais, né? Porque isso aqui eu já tô liberando toda a minha... Vamos para a próxima fase, então. Sushi. Antes era o chashimi, que era o cara agotado. Agora é o sushi, que é o enrolado na alga. Vamos. Tá bom, agora, agora. Tá. Agora esse aqui tem que cozinhar, mulher. Ô, Jesus. Cadê o azul? Pega. Isso. Pica, tem que picar. Aqui, pica aqui, aqui, ó. Aqui tem que picar. Pica do outro lado. Aqui é onde, amor? Aqui é onde? Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Lá em cima, lá em cima. Esses velhos, eles estão com fome. Pronto. Vai picando. Tem que botar arroz no fogo, botar arroz no fogo. Onde é que tá o arroz? Tá aqui o arroz. Aqui eu vou pegar mais. Isso, vai picando. Uma alga. Pronto. Já pego a alga. Agora tem que picar para o arroz não queimar. Picar para o arroz não queimar. Mano, eu tô cortando aqui, mona. Eu tô cortando. Eu tô cortando. Eu tô cortando. Como é que é o arroz? Eu tô cortando. Eu tô cortando. Pera, pera. Tem que botar mais arroz no fogo. Arroz no fogo. Calma, calma. Eu tô cortando já. Pronto. Pronto. Agora o arroz. O arroz. Vou pegar o arroz. Bota na panela que cozinha. Aí bota a panela no fogo. Bota a panela no fogo, senão não cozinha. Isso. Ai, nossa. Agora pega aqui o nosso assalto. Já cozinhou? Já cozinhou? Não, cozinhou. Não, tá vendo? É isso. Vamos ficar vendo. Pronto. Agora tem arroz cozido. Cadê o prato? Vamos botar o arroz. Sai do meio, véi. Ah, tem o arroz, mano. Isso aí, ó. Aí bota na panela. Pronto. Aí, foi, foi, foi. Tá queimando, tá queimando. Pronto, pronto. Arroz vai aqui. Foi. Isso. Foi. Pronto. Arroz vai aqui. Isso, faz o prato. Pronto, já fiz um prato. Pronto, agora deixa eu servir. Você vir. Pronto, agora vamos botar o sashimi aqui. Sai da frente, Cacilda. Pronto. Tirei o arroz. Agora tem que botar o arroz no prato. Meu Deus, acabou de sashimi já que eu vou cortar mais um. Tá. Nossa. Deixa eu colocar mais arroz aqui. Nossa, gente, tá muito cozinheiros. Peraí, agora. Vai, corta! Prato, prato, prato. Tem um prato de arroz aqui, ó. Tem um prato, tira esse prato de arroz aqui, tem um prato limpo. Bota o sashimi aqui, bota aqui. Oi, tabaco, não? Mano, sai da minha frente! Pronto. Você é muito rápida. Tem que, tem... Mulher! Ui, o arroz tá queimando, o arroz tá queimando! Ui! Peguei, tirei, tirei do fogo, tirei do fogo. Tem que botar. Tem que botar aqui. Meu Deus do céu. Gente, o que é isso que tá acontecendo? Peraí. Ai, tem que botar arroz no prato. Botar a panela no fogo. Meu Deus, não. Tô ficando bem turbadinha. Não, para. Foi, eu fiz um prato. Eu fiz um prato. Pronto, corta mais peixe. Corta o sashimi. Bota... Não, aqui não. Bota o sashimi pra... Corta, corta, corta. Eu vou ficar cortando o sashimi, então. Pronto. Corta, corta. Meu pai, joguei o prato no chão. Sai da frente. Pronto. O arroz, o arroz! O arroz! Não, não é arroz não. É o tempo que tá acabando. Pera, pera, pera. Vai, 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 vai. Arroz, arroz. Bota o arroz, bota o arroz no prato. Bota o arroz. Bota no preto! O jantar caindo no chão. Olha, não tivemos nenhum pedido frustrado, então. Nenhum, zero. A gente tem que ver, amiga, porque, ó, antes era só cortar e servir. Dessa vez era cortar, botar o arroz pra cozinhar, enrolar no sal, na alga pra poder servir. Mais pra frente vai ter eu fazer um monte de coisa pro prato ficar bom, vai ser babado. Bom, agora a gente vai pra outro quadro, vamos dar uma pausa pra gente poder respirar, que a jogabilidade, a gameplay tá lá em cima, profissionais do Overcooked 2, tá? Já que a gente vai dar uma pausa aqui nessa cozinha que tava muito quente, queimamos os dedos, queimamos foi tudo, a gente vai agora pra um outro quadro do programa, que é o Sócio no Amor. E falando em Sócio no Amor, eu já sei, que eu já pesquisei, eu já dei uma stalkeada, e eu sei, eu desconheço, que você já tem um relacionamento com o Mário. Não! Mácio, é Mácio. Não, não! Não é Má Máicon, Máicho, pra você ficar aí bem... decorar esse nome. Ou seja, mas eu quero que você me conte como é ter essa mão amiga, essa pessoa parceira te ajudando, te ajuda muito, te dá mais de cabeça porque ajuda, como que é. É muito bom. A gente começou a namorar há muitos anos, então assim, a gente tá junto antes de eu começar a fazer alguma coisa na internet. E na verdade, ele foi a primeira pessoa que me incentivou. E hoje a gente trabalha junto, é assim, a gente é sócio da empresa. Não é mais só uma ajuda, sabe? Ele faz parte mesmo de todo o trabalho. Mas o que você falou realmente, de fato, é muito importante. Porque eu imagino que a gente, quando tá exposta na internet, né, no caso, que cria conteúdo, que tá sempre postando no nosso dia a dia, o que a gente tá fazendo e tal, é muito importante ter uma pessoa que a gente confia pra tá do nosso lado, né, ajudando, auxiliando, dando uma força. Que saiba do nosso trabalho, de como é o nosso dia a dia, que nos ajude. Fora de que a gente confie nessa pessoa, porque realmente, como você disse, a gente na internet, nesse nosso meio, a gente não sabe mesmo, assim, quem é o que, o que é o que. E ter um apoio, uma pessoa que a gente possa ter o nosso ponto de equilíbrio e tal, é muito importante. Eu quero saber, você como uma nordestina, será que é estigma? Será que é um mito? Você se considera ciumenta? Como é que você lida? Porque eu imagino que deve ter um assédio, porque ele aparece com você também, aquela coisa toda. Você, como é que você é com ciúmes? Eu não sou ciumenta. Agora, assim, o estigma da nordestina, eu sou brava. Eu sou muito brava. Então, assim, eu não sou ciumenta, mas assim, eu sou brava. Arretada. Tá quietinha ali no canto, tranquilo, não é ciumenta, mas se mexer... É, mano, assim, eu não sei fazer um pouco de ciúme, não. Agora, se mexer, eu realmente sou brava. O negócio comigo não tem mais ou menos, hahaha, e rola roca. E, que eu te perguntei, porque no caso minha mãe é nordestina e ela é tão brava quanto, o negócio dela, ela já corta ali o salsichão bem no tronco. No tronco, na raiz, mana. E aí, né amiga, queria saber o que você falasse aqui da gente, eu tô encalhada, tô solteira, encalhada, eu boto uma música triste, ô meu pai, ô Jesus, quem que vai comer o meu cuscuz, meu pai? Eu queria que você desse dicas pra nós, encalhadas, que vamos encontrar alguém, e pra também quem tá começando um relacionamento, qual que é o segredo, um relacionamento duradouro, como que é o mapa, conta pra gente. Manas, solteiras, encalhadas, não busquem príncipe encantado, que ele não vai, não existe, podem parar com isso, que não existe príncipe encantado. E, um conselho que eu diria, o diálogo é muito importante, seja clara no diálogo, converse sobre tudo. Se não tiver conversa real do que me incomoda, do que incomoda o parceiro e tudo mais, não vai pra frente. Respeito e diálogo. Nossa, mas é muito isso mesmo, eu acho que você falou, você deu o review mesmo, Laura, eu tô passada. Então é isso, você que é encalhada como eu, vamos conversar, bastante conversa, já tá indo pro psicólogo, não tem problema, não conversa mais. Tá indo na terapia, continua conversando, quem sabe ali pros 40, 45, a gente, pode ser alguém que queira a gente, mesmo velha, caquética, né, ca carenta, mas... Eu vou reiniciar aqui, já vou te dizer que essa aqui vai ter um babado a mais. Fica bem. Nessa aqui, a gente vai ter que lavar a louça. Você lava a louça? Eu lavo a louça, eu lavo a louça, eu lavo a louça. Então vamos embora. Fechou, ó. Primeiro que a gente vai ter que fazer, é sushi ainda, tá? Não precisa sumir. Primeiro, aqui, ó. Pica isso aqui, ó, tô te dando aqui, ó. Pica. Cadê a faca, mana? Tá do outro lado. Ah, não, é aqui que eu pico. Então, meu Deus. Ó, eu vou deixar picado, eu vou deixar picado aqui. Isso, isso. Vou botar o arroz no fogo. Pronto. Pronto, fica aí, ó. Eu vou te dar os arroz aí, a gente coloca no fogo. Presta atenção. Ó, tem um arroz lá no fogo, bota o outro e bota três. Só pode dar três arroz no fogo. Aí essa aqui... Ai, meu Deus. Pronto. Eu sinto aqui. Pronto, já servi um. Tira, tira do fogo, tira do fogo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bota aqui no prato, bota aqui no prato. Isso, bota aí no prato. Pronto, agora leva lá de novo. Agora você tem que... Lavar a louça. Não, não, é só o prato. Tira, tira. Ai, meu Deus. Peraí. Tira o poder. Tira o poder. Pronto. Me dá o pepino, me dá o pepino. Mano, peraí. Ai. Eu pedi pegar o pepino. Gente, que nervoso. Pronto. Agora, enquanto isso, vai lavando a louça lá embaixo. Pronto. Agora aqui. Isso aqui. Cadê a alga? Pronto. É no ponto, né? Isso. Lavar a louça. Vai lavando. Mais arroz, ó. Tem arroz na panela, é só colocar no fogo. Isso aqui. Me dá esse prato de arroz aí que tá aí? Me dá esse prato de arroz. Olha aí, olha aí, olha aí o prato. Pronto, isso. Ué, o que que eu posso fazer aqui, meu pai? O prato de arroz. Com o que mais? Ai, é o pepino. Me dá o pepino lá. Traz o pepino pra mim, pepino. Peraí. Bota aqui, ó. Bota aqui, ó. Pode ser, pode ser, pode ser. Pronto. Porque tu tem que... Ficar. Ficar. Pronto. Aí botar aqui, botar aqui. Eu vou lavar a louça. Eu vou lavar a louça. Isso, arrasou. Ficar aqui esse... E... Vou botar aqui. Vou botar aqui assim. Hã? Alga. Pronto. Agora isso aqui. Amigo, bota o prato aqui, o prato. Só o prato. Coloquei. Pronto. Porque agora eu vou botar, servir. Tô lavando o prato. Pronto. Agora a gente tá muito organizado. Ai, tá babado. Agora a cozinha vai pra frente. Pronto, agora é o arroz. Tô lavando o prato. Tô lavando o prato. Aí pega o pepino, amiga. Pega o pepino. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Pega o pepino. Corre, corre, corre. Toma o pepino. Olha o pepino aí. O arroz, o pepino. Eu vou lavar e pegar o prato. Pronto. Botei aqui o quê? É o quê? Fazer o quê agora? Acabou. Agora lava o prato. Ai, meu Deus. Vou lavar o prato. Pronto. Agora, não, agora. Peraí, peraí. Vamos dar o prato limpo. Prato limpo, prato limpo. Aqui, tá aqui, tá aqui o prato. Tô indo, tô indo, tô indo. Ui, três, dois. Tô lavando o prato. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, três estrelas. Nossa, isso é muito barato. Nossa, eu pensei que a gente ia sofrer. A gente tá dando nome. Nossa, eu se parraçando, mano. Então, vamos abrir um restaurante. Mulher, é o seguinte. Você já viu que aqui tem 500 quadros. Até me confundo, né? É um quadro pra lá, um quadro pra cá. O mundo só vai inventar tanto quadro que até eu que tô apresentando fico louca. Bom, agora, neste momento, é outro quadro. Que é o jogo da vida. É um jogo que você vai responder depois de fazer várias perguntas que você vai ter que responder. É tipo babado assim, tipo um pingue-pongue. Tá, tá bom. Quem é Laura Abril na fila do pau? A que tá com fome. A que tá com fome. Ah, é bacana. Eu acho que eu também sou um pouco dessa. Qual a primeira vergonha que você lembra de ter passado na vida? Ah, já passei várias vergonhas. Tipo assim, de minha menstruação vazar e fiquei toda suja no meio do teatro. Essa foi uma grande vergonha. Você que tava almoçando com a boca cheia de frango. Esse programa é pra você. Começou a escorrer pelo meu pé. Pelo meu pé. Eu tava com a calça. Eu tava com a calça. Ai, desceu no negócio. Começou a escorrer aqui. Pingar no chão. Eu andava. Sai as... Meu Deus. Amiga, isso não foi vergonha não. Foi um trauma. Vamos lá. Próxima, que até eu fiquei traumatizada com essa aí. Tipo assim, se você tivesse a oportunidade de ficar... Deu um papo com uma pessoa muito importante na história, muito famosa. Quem seria essa pessoa? Michael Jackson. Oi, Michael. Do you speak English? No. Nem eu. Tá. Se a sua vida fosse um jogo, que jogo ela seria? Eu acho que seria... É... Super Mario. Não sei por quê, porque era um jogo que eu jogava. Você prefere ter uma vida infinita ou ter uma vida normal, um, enfim, mas com muitos saquinhos de dinheiro? Eu acho que eu não queria ter uma vida infinita, não, porque eu acho que a gente vive de ciclos e a gente tem que viver os nossos ciclos, encerrar os nossos ciclos. Imagina eu viver uma vida infinita e ver todo mundo que eu amo encerrando os seus ciclos e eu ficando por lá. Então eu não, eu viveria a minha vida do jeito que eu vivo, com os meus saquinhos de money. Ai, que delícia. Eu acho que, mulher, eu acho que eu sou tão cansada que a ideia de viver pra sempre, eu já tô cansada de pensar. Tô com saudade de cozinhar. Vamos cozinhar, que aí a gente vai saber que agora qual que é a próxima fase. Receita nova. Ai, vou fazer macarrão. Cozinha massa, acrescente tomate picado, carne, cogumelo ou peixe, camarões, misericórdia. Caramba, é muita coisa. Não, não tô pronta, meu Deus. Tá. Tá, bora lá. Cadê as coisas? Cadê os... Tá, tá aqui, ó. Tomar... Aqui é macarrão, bota no fogo, na panela. Bota... Aí, ó. Os dois macarrão, bota na panela. Tomate, eu vou picar. Isso aqui é o quê? Isso aí é extintor. É extintor. Meu Deus. O que foi isso, gente? Pronto, picou. Isso aqui, bota aqui, ó. Bota aqui, aqui. Peraí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Arroz, arroz, tira arroz. Deixa eu tirar, eu tiro, eu tiro. Pronto. O macarrão. Isso, ó. Deixa sempre a panela no fogo, e aí a gente pega o prato e tira o macarrão de lá. Por que o tomate? Por que o tomate não tá ficando? Ai, eu joguei o tomate. Por que o tomate? Gente, eles estão voando. Ah, não. Tem que botar o tomate na frigideira. Tem que botar o tomate na frigideira. Ah, mana. Eu não sabia. E o macarrão? O que que tá acontecendo? O macarrão já tá pronto. Gente, é porque a gente não pode vir pra outra cozinha pra pegar as coxas. Pronto, ó. Aí, esse aqui. Pronto, você viu os dois. Você viu os dois. Você viu... Ai, já passou, já passou, já passou. Você viu os dois. Pronto, eu vou pegar aqui. Pronto, você viu? Peguei o tomate. Ai, tá. Ixi, menina. Peraí, atenção. É o tomate com macarrão. Deixa eu botar o macarrão do fogo. É tomate com macarrão só. Vou botar aqui na frigideira. Isso, mas aí é... Presta atenção, o tomate tu corta e bota na frigideira pra fazer o molho. E tem que ter o tomate, só o tomate picado. É diferente, entendeu? Tem o molho de tomate... Tá, eu botei o macarrão no fogo. Pronto. Ó, esse macarrão tá pronto aqui, ó. Deixa eu pegar... Isso, tem que lavar os pratos. Tem que lavar os pratos. Ai, tem que pegar aqui. Peraí, 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 peraí. Tá, o molho. Tá aqui já o molho, tá? Pronto, tira o outro macarrão. Cadê o outro macarrão? Vou pegar o macarrão. Peguei o macarrão. Coloquei. Cadê o prato, gente? Tô lavando. Tô lavando aqui. Vou cortar, vou cortar. Vou cortar o tomate. Pronto. E aí aqui, peguei o macarrão. Peguei o... Daqui, peguei o tomate. Bota o tomate aí, bota o tomate. Já. Aonde? Qualquer lugar, vamos pegar ele. Peraí. Ele não pica, porque não tem bancada. Bota aqui o molhinho. Tem que borrar. Pronto, pronto. Ah, pode pôr no chão, né? Pode, pronto. Ai, não deu. Isso aqui tá... Precisa de quê aqui, meu Jesus? Não, não pode... O macarrão. Pronto, agora... Peraí, calma, calma. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar o macarrão. Meu Deus do céu, gente, tá muito ruim nisso. Sério. Deixa eu fazendo só minhas maquiagens, minhas coisas. Mulher! Cortar aqui o macarrão. Cortei. Vou colocar isso aqui no prato. Eu vou lavar o prato aqui. Fazer o molho de tomate, que eu tô fazendo. Aí eu vou colocar o macarrão no prato. Pronto. Tá o prato aí, tá o prato aí. Eu vou pegar o outro macarrão. Ó o molho. Vou jogar o molho aqui no macarrão pronto. E agora eu preciso tomar de picado, tomar de picado. Tá aqui, tô mais picado. Opa. Tem aí, tem aí, tô mais picado. Eu vou pegar ele aqui e vou picar mais. Não, não vou colocar o tomate picado, mas que chibata. Pega aqui, pega... Tira esse arroz, vai queimar. Tirei o macarrão. Tirei, tirei, tirei. Arroz. Calma, calma, calma. Eu vou pegar ele aqui. Aí pega o molho, vou pôr aqui. Não vai. Não vai. Esse macarrão tem que ir no outro prato, eu acho. É. Esse é o macarrão. Ah! Calma, calma, calma. Tô lavando o prato, lavando o prato. Nossa, deixa eu pegar esse prato aqui. Pega o macarrão. Cadê o prato, gente? Ah! Ah! Volta, volta pra cá. Não sei mais, não sei mais. Eu não sei, eu desisto de mim. Meu Deus. Oito, cinco, quatro. Você pisou o macarrão. Eu tô presa. Mano, eu tô presa. Mano. Mas esse prato dá pra lá, mulher. Oh, Jesus. Fizemos uma estrelinha. Tá difícil a cozinha hoje, gente. Hoje tá difícil a situação. Bom, a gente tem um próximo quadro agora, o Laura, que é o seguinte, é o quadro Você Que Lute. A gente pede pro entrevistado anterior, né, participante anterior, mandar uma pergunta pro próximo participante. Quem mandou a pergunta pra você foi nada mais, nada menos. É uma pessoa estrangeira. Ela não fala muito bem do Brasil. Ah, ela não é do Brasil. Não, ela não é do Brasil. Ela é de LA, Los Angeles. E ela veio, ela participou especificamente do programa, assim, ela tem uma agenda muito cheia, mas ela encontrou ali um espacinho pra gente, né, pra essa honra. E claro que é, não tô falando de quem? Da blogueirinha. Oi, Laura Brito, tudo bom? Eu tô num momento muito militante agora aqui do programa, tá? Eu resolvi te deixar essa perguntinha aqui pra você, tá? Que você postou, né, no seu canal do YouTube que você cortou a sobrancelha. E eu quero saber onde você jogou os pelos na sobrancelha. Porque eu não posto isso no ralo, não. Tá? E se você jogou no lixinho do banheiro, pode ter certeza que ele se espalhou por aí, aí tá pelo mundo. Então fica aí a pergunta e a questão. Então responda pra nós, Laura, por favor, pra onde foi esses pelinhos da sobrancelha que você tirou, que a blogueirinha quer saber, o Brasil inteiro tá quer saber. Primeiro de tudo, olha aqui, eu fiz com esse instrumentinho, tá? A blogueirinha, eu não sei se vai ter no Brasil, também não sei se tá focando esse instrumento. Mas ele, provavelmente eu acho que você não tem a condição de ter esse negócio aqui. Mas pra tua informação, blogueirinha, ainda dizem que eu pareço a blogueirinha, eu peguei o restinho dos meus pelinhos e fiz o implante, já está chegando na sua casa. Eu mandei pelos correios, estrangeiros, pelo avião, pra você ajudar aí nas suas leis. Tem um buraquinho na sua leis, bem aqui, olha. Ai, que deboche! Diz ela que foi a Anitta. Acredita, mulher, que fez isso com ela? E é o seguinte, como eu falei anteriormente, você agora está nas suas responsabilidades de mandar a pergunta pro próximo, pra próxima, participante do programa, né? Já que você respondeu a blogueirinha, agora você vai mandar pra quem? Pra Malena, que é outra gamer maravilhosa, minha amiga. Então, Malena, querida, olha, você é gamer já há muito tempo, parabéns, viu? Você também, Samira, porque é difícil. Mas a minha pergunta é, como o universo do gamer é um universo muito masculino, eu quero saber se você já sofreu algum preconceito por ser mulher e ser gamer, e se é verdade que a sua mãe que lhe influenciou a ser gamer, me responde. Eu quero muito saber desses bastidores aí do mundo gamer feminino. Tá ótimo, fica aí a pergunta da Laura Brito, pra Malena, essa gamer que tanto inspira tanta gente. A gente vai conversar com ela soon, que em inglês é em breve. Você que tá passada a cabeça, vem aqui no dicionário. E agora, a gente vai agradecer a presença da maravilhosa Laura Brito. Foi um prazer imenso. O primeiro contato que eu tive com ela pessoalmente não, mas assim, tela a tela. Tela a tela, a gente tá bem na tela. A gente tá tela a tela. Muito obrigada, muito obrigada pela sua paciência, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. É um prazer. Eu que agradeço. A gente já vê de cara que o seu sucesso é desse seu carisma, simpatia, da sua beleza, do seu talento. A gente deseja aqui, o Josh Dick da Samira deseja pra você muito sucesso, muita coisa boa, mais 50 milhões de anos de relacionamento bom, saudável, de uma pessoa que te apoia pra que você fique muito rica, milionária. E aí, me mande muitos batons, muita maquiagem. Então, por favor, dá certo. Não me esqueça das gamers, não me esqueça das gamers. Não vou esquecer. Sucesso aí com o seu programa. Beijo, muito show. É um projeto grama, um projeto grama, um projeto barra programa. É um projeto, é um projeto barra programa. Beijo. Muito obrigada, meu amor. Bom, gente, então é isso. Estamos agora no despedido dessa convidada mais que especial. A gente tem outros convidados, então pra você não perder, pra você ficar por dentro, saber disso que tá acontecendo, você se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você tá achando, quem comentar que tá ruim, eu vou bloquear, vai ficar sem internet por uma semana, vou processar, vou jogar na justiça, tá? Mas comenta aqui embaixo se você tá amando, tá adorando, tá sensacional, que eu quero ler tudo isso, só com a dispositiva, tá? Novamente, se inscreve, se inscreve, não deixa de deixar o like. Ai, eu tô disléxica, não deixa de deixar. Deixa o like, se inscreve, que a gente volta em breve com mais um convidado, mais um convidado muito especial aqui no Jostico da Samira. Um beijo e até o próximo programa.